Ah, que belo dia pra jogar algum joguinho na Steam. Deixa eu ver qual vou jogar. Ah, o clássico Pizza Tower. Uou! Uma update do Noize, quem diria, hein? Depois de quase um ano, tivemos essa grande atualização. Então, hoje vamos testá-la. Ó lá, tá rolando a aberturinha. Aí a gente inicia o jogo aqui. Só que aí, se a gente apertar para baixo, trocamos para o Noize. Então, ó, eu tinha jogado um savezinho aqui, mas vamos começar um novo aqui. Ele destrói o pepino. Manda tudo pros ares. Ó, ó. Uma jogatina totalmente nova agora com o Noize. Pois, diferente dos mods, né? O pessoal fala... Ah, Luan, mas eu já vi o Noize nos mods. Mas o Noize nos mods não tinha esses movimentos aqui, não. Ó, ó, ó. Não tinha isso aqui, não. No mod era só os movimentos do pepino mesmo. O tutorial é diferente para o Noize, né? Para cima, ele usa um jetpack assim. Aí, para cima assim, ó. Depois que você pula, ele usa uma bigor, né? Mas vamos lá, ó. Tem um dash aqui. Aí. E pronto. É isso. O tutorial dele é bem curtinho, porque... Se eu não me engano, né? Você precisa zerar o jogo primeiro para conseguir jogar com ele. Só vou aumentar aqui um pouco o volume, eu acho. Assim, ó. Acho que tá bom. E aqui... O corredor do João Pedrão. Lá vai. Aí, basicamente, toda fase... O... As serial cards vai aparecer... O rosto do Noize em tudo que tiver um rosto. Eu tô meio resfriado, pessoal. Então vocês vão perceber que minha voz tá um pouquinho quebrada. Se eu for tentar imitar um personagem, não vai dar muito certo. E ó, escutem a música épica. É a música personalizada do Noize. Ó. Vamos tentar dar uns parry com ele? Lá vai, ó, ó, ó. Primeiro especial. Vamos tentar pegar um P aqui. Até agora eu não tinha pego um P, porque naquele safe que eu tava jogando... Só tava testando mesmo. Só tava vendo como que era. Mas eu não cheguei a pegar nenhum P. Opa, errei aqui. Tome, tome, tome. É o Noize. Ele vira um furacão e fica maluco. Vai, sobe tudo. Não conseguiu um P aqui pra gente. Quero ver como que é a animação do P. Não quis ver nada na internet. Vou levar spoiler. O meu amigo Thiaris, que fez a tradução do jogo, apenas chegou comigo mandando uma print que ele tava jogando com o Noize. Aí eu já me liguei. Ou, finalmente foi lançado. Porque tava todo mundo achando que seria lançado no aniversário do jogo, mas não, 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 não. O Noize, você tem que ficar apertando o X da parede pra ele fazer o wall jump. Ele não corre sozinho. É meio difícil você acostumar com isso. Ai. Vamos lá, vamos lá. João Pedrão. Olá. Aí, aqui, ó, os noizinhos mostrando pra você onde você tem que ir. Só que também aparece a Noizete. Vamos dar uma olhada na hora que aparecer. Vamos pegar aqui o segredo da fase. Ah, é, 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 é. Algo que é diferente É que o Pepino se empurrar Aquele Fortnite ali Ele rebate no Gustavo E morre Mas aqui com nós é diferente Vamos lá Quebra Opa, errei Oh, errei de novo Ai, ferrou, ferrou, perdi o combo Ei, ai, ai Vai, só vai, só vamos continuar Vamos tentar pegar na próxima fase Eu ainda não estou acostumado com alguns movimentos dele Vai lá Pá Tem um nóis frenético ali na TV Então, o que a gente tinha de nóis Feito por mod Era só algumas partes que haviam sido feitas Mas ele estava incompleto A TV não existia A TV não existia Era só algumas sprites mesmo Bem, eu peguei um A, né Aí o A é Aceitável É, eu prefiro um S ou um P Agora vai ser mais coisa para atualizar para a tradução Eu já tomei aqui o meu chá Não sou de beber chá Mas porque eu estou resfriado Bebi Estou bem aquecidinho aqui Ah, e é legal É que é sempre uma fanart aleatória ali no rosto Tipo, todos os rostos são uma fanart do noise Lá vai, ó Ele de costa Vamos de novo, vamos de novo Vamos dar uma conferida Quero um rosto bem legal que combine As vezes alguns encaixam perfeitamente Vamos tentar pegar um P aqui Não sei se eu vou conseguir Pois o jeito que o noise se movimenta aqui na fase é meio diferente mesmo Tipo, principalmente quando ele vira cavaleiro Vocês vão entender o porquê Os pais Vamos lá Basicamente O pepino quando usava o negócio de cavaleiro Ele... Se ele batesse na parede Ele ia parar de... De tipo, sair deslizando Só que o noise não Ele rebate na parede e só continua Então... Nossa, isso daí é um negócio que tem que se acostumar Que é meio ferrado Oh! Já acerta o rato Aí, ó Aqui é a parte que mais me desacostuma Porque ele vai ficando cada vez mais rápido Meu Deus, isso é muito irritante Vai, 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 vai Consegui Nossa, foi pouco, hein Outra coisa que foi por pouco Vai lá, noisie Mostra pra ele o que mais me desacostuma Vai lá, noisie Mostra pra ele o que mais me desacostuma Isso, quem que é o noisie Essa parte aqui fica legal Porque ele não para Mas seria legal se, tipo Alguns níveis fossem modificados pro noise Eu não sei se alguns foram assim Tipo, se foi adaptado Ó, ganhei roupinha nova Se foi... Nossa, agora que eu tô vendo que o noise Ele tá, tipo, saindo da TV E eu não sei o porquê Eu nunca tinha visto esse sprite Go Por que ele tá saindo da TV, meu Deus Ai, tomei dano Funny Vamos lá, finalzinho da fase Ai, ai, ó Isso que me quebra Ele rebater Vamos nos divertir Vamos também ouvir a música do lap 2 Na hora que eu chegar lá Uhul Ele tem uns movimentos legais Quando você sabe usar Essa parte aqui agora Eu vou ter que ter muito cuidado Pra não cair Senão eu ferrei tudo A jogatina Aí Ele é escorregadinho Com esse skate, viu Caraca, o tempo já tá chegando na metade Eu não tô nem no... Na metade da primeira lap Vamos lá Vira boliche Ou melhor Rosquinha Aê Agora é só fazer os dois leques bonitinho Sem perder esse combo Ups Vai, vai, vai Só vai, nós Uhul Olha lá O pé já tá garantido ali E aqui Eis a música do Segundo lap Olá 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 Uma mensagem para você E a noizete ali aparecendo pra contar o caminho Hehehe Eu tô achando que vai pegar o pé Ei, 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 ei Ei, 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 ei O Noiz aí vai pegar o pé Ele tá maluco na TV Ele não tá vendo se é sem pereré Nossa Por pouco que eu perdi o combo Surtei Ai, vamos lá, vamos fugir do Pizza Face também Uhul Vamos lá, vamos ver o P dele Que legalzinho E no final ele cai da corda Gostei, gostei Vamos lá, vá para a Noizete Para ganhar bracinhos e beijinhos Para enfrentar aqui o Peppermann Vamos lá, a gente já enfrenta aqui Vamos ver o máximo de animações possível Olha, dá um beijão e voa Vamos lá O Noizete versus o Peppermann Ele bocejando ali, não está nem aí Aí agora a pintura ali é do Noizete Do rosto do Noizete Uma caricatura Aí o Noizete basicamente Ele chuta uma bomba no inimigo Na hora que ele está na batalha Eu achei isso meio desacostumante Porque o Pepino ele meio que atacava E vai ter uns problemas aqui Que vocês vão perceber Tipo, ele chuta a bomba Mas não fica vulnerável O Pepino quando atacava Ele ficava meio que vulnerável Assim Então aqui você tem que saber A hora que tem que atacar Tipo, o ataque para cima dele É muito longo Então Às vezes você vai cair no chão E o inimigo vai te pegar Aí, ó Levei dano Agora aqui Essa parte aqui eu não gostei nem um pouco Ó, você tem que chutar as bombas Só que o Peperman ele meio que fica atrapalhando É Era mais Intuitivo que o Pepino Aqui não fica Porque Vocês vão perceber que toda vez que Que o Peperman não está vulnerável Encosta a bomba Meio que as bombinhas do Noiz Elas perdem Perdem a força E param no caminho Bem Eu com certeza vou pegar um ranking C aqui Tanto que eu estou levando dano Aí vocês vão poder ver como que é o ranking C Aí eu traduzo aqui na hora Vai, vai Não, tentei dar pé Não deu Ah, aí Aí, ó É disso que eu estou falando Tipo Ele estava fazendo Ele Eu literalmente estava escapando De um De um dano Já levei outro Destruir essas Essas estátuas Nessa parte aqui É um horror Aí, ó De novo Essa coisa não acontece com o Pepino Porque o Pepino Depois que ele dá um ataque Ele fica meio que invulnerável Pronto Só jogar uma bombinha E é uma musiquinha diferente aqui Pro Tu, 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 tu Porque o Vamos ver qual ranking eu peguei É ser de caca Estou meio dizendo Porque o Tipo O O O Lotif do Pepino É o Tu, 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 tu Tu, tu, tu Tu, tu, tu Tu, 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 tu Ai, o do Noizel Tu, tu, tu Peraí que engasguei Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tu, 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 tu A gente consegue subir aqui Pro próximo andar Mas Vamos nesse primeiro vídeo aqui Completar o primeiro andar, né Se vocês quiserem que eu faça uma série com o Noiz Vamos lá Vamos para a Masmorra Sanguinessa Peraí que engasguei Nossa, também eu acho que dá pra ser muito apelativo com essa bigorna dele Tem como você ficar meio que quebrando assim Vamos só passar a fase mesmo Só pegar os toppings Se qual o segredo da fase Quero, sei lá, pegar o rank, ao menos, sei lá, S ou B A gente quer ver os nomes dos rank Ele rebateu o aparelho Ai, errei o parry Eu amo esses sprites que ele vai dar uma mordida e ele fica todo Se não, é um psicopata Ó, vamos que... Peraí Ele se queimando Peraí, você é bigorna Ai, quem move Opa Aliás, pessoal, dando um pequeno spoiler aqui Quando você enfrenta o noise, você não vai enfrentar Outro noise É uma batalha um pouco especial quando vai enfrentar o noise Mas também você não vai enfrentar o pepino Vocês vão entender Vigilante Também é... é um pouquinho diferente Porque você não usa a pistola que o pepino usa Tipo, é... aquilo lá mudava total... aquela... Que diferenciava aquele chefão do vigilante Era que ele era diferente mesmo Hum, temos um A, mas um A já pegamos Sei lá, me dê um S Deixa eu fazer os outros secrets e tudo mais Pra ver se eu consigo alcançar o S ao menos O Durek eu não peguei aquele primeiro secret Uh, uh, uh 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 Ó o McPeak Criador de jogo Ai, ai E como o Pizza Tower não ganhou o melhor índice de 2023 Foi o... Cucucucucu Cucucucu Olha lá, já pegamos Algo que não é tão difícil quando você joga com o noise Um negócio de... Ah Pique 5 segundos usando a propulsão no ar Caliada Let's go Let's go Let's go C chiram C sogenan C ukuf认 Citude C GS Cgeben Eu tô entrando nos especiais, mas tô esquecendo a coisa mais especial do especial, pegar as comidinhas, que dá muito ponto. Ai, ai, pera, proporção, proporção, noise. Aí, assim fica mais fácil. Eu tô esquecendo de matar os inimigos, dá muito ponto. É, ó, tem um secret aqui que eu esqueci. Espera aí, vamos tentar pegar aqui. Sei lá, um S ainda dá pra pegar, dá pra pegar. Só fazer a LAP 2. McPig de novo? Eu não desci mais do que deveria. Rock it, rock it, rock it, like this. Ah, me derrubou! Seu maldito! Noise, callin' pick a phone, noise, callin' pick a phone. Noise, liga, atende o telefone, noise, liga, atende o telefone. Nossa, eu tenho menos de um minuto agora pra passar a segunda LAP! Ó, a música já mudou. Mas eu quero pegar o S! Lá vai! É agora, pessoal! Vai com tudo! É pouco tempo! Eu não sei! Controla o noise direito! Gente, se fosse com o pepiro, eu acho que ia até, até ia dar, mas, é o noise! Vai! Que é o filho de uma rapariga! Enfim, pessoal, eu vou encerrar o vídeo já por aqui. Aí eu vou trazer os outros floors aqui, tudo bonitinho. Enfim, espero que tenham curtido a update do noise. Valeu! Tchau, tchau! 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 Obrigado.